Salve rapaziada, beleza? Mano, tá precisando de um ZP rápido, de confiança com qualidade? Entra nesse teste que tá passando abaixo é pra vocês agora, gizelucogamerytv.bbhost.com.br e garanta já o seu ZP. Game 4, viado! Game 4, mano! Ae, caralho! Eu queria levar ele na faca, né? Ele só fica abaixo, pode ficar abaixo que ele vai estar lá na base. Ae, moleque! Ae, moleque! Aca, moleque! É nóis, caralho! Ae, anaconda em cima, mano! Top saldo, top saldo! Ganhei aca e a anaconda apareceu em cima! Ah, obrigado, velho! Top saldo, top saldo! Sem maldade, anaconda apareceu em cima, velho! Hehehehe! Tchau, tchau.